Agora nós vamos até Paranaíba, porque por lá mais mortes foram registradas em decorrência à Covid-19. E quem tem os detalhes, todas as informações, é o repórter Alex Santos. A Secretaria de Saúde de Paranaíba confirmou mais duas mortes causadas pela doença Covid-19 aqui no município. A centésima décima nona vítima da doença foi um homem de 69 anos. O idoso era hipertenso e estava internado desde o dia 7 de julho para tratamento da doença, mas infelizmente acabou falecendo no mesmo dia da internação. Já outra morte registrada nesse final de semana foi de um idoso de 77 anos. Hipertenso, ele havia sido internado no dia 1º de julho, mas não respondeu ao tratamento e morreu no dia 10 de julho. O idoso foi a centésima vigésima vítima da Covid-19 em Paranaíba. Trazendo também outras informações sobre a doença aqui no município, conforme o Boletim Epidemiológico, desde a última divulgação do Boletim, que foi no dia 8 de julho até 11 de julho, Paranaíba registrou um total de 26 casos positivos de contaminação pelo novo coronavírus. Atualmente, são 15 casos suspeitos que aguardam resultados e exames. O município tem ainda 4.436 casos confirmados desde o começo da pandemia, além de 10 pessoas internadas na Santa Casa, sendo 6 na UTI e 4 na ala respiratória. Paranaíba tem um total de 120 mortes causadas pela Covid-19. Um other $3.716 a saibem do Deus,ankla a Rashid Wanverga, AGUEMA, E aí